O Senhor Aparecida O Senhor Aparecida O Senhor Aparecida O Senhor Aparecida Com o manto mais sagrado Foi coberto e abençoado Venho lhe agradecer O Senhor Aparecida Nossa Mãezinha querida Minha prece eu vou fazer De joelhos ao altar venho a ti santo a beijar com mais puro coração Peço guiar nossos passos pra não sentirmos fracasso nas horas de solidão Ó Senhora Aparecida venha nos abençoar Todos que pedem sua bênção jamais sofrerão descrença e terá força pra lutar Depois desta minha prece eu sinto que resplandece uma estrela florecida É a estrela do destino É a estrela do destino E meus passos vem seguindo Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida A saudade vem chegando Aqui eu não fico mais Amanhã bem cedo eu vou Lá pra banda de Goiás Vou pedir ao Padroeiro Na Capela de Trindade Para encontrar meu amor Se não morro de saudade Amanhã eu partirei Não suporto mais a saudade Vou buscar a flor roiana Para a nossa felicidade Minha linda Goianinha Eu nasci para te amar Na Capela de Trindade Com você quero casar E depois de nós casado Nós vamos viver em paz Só a morte nos separa Só a morte nos separa Goianinha, flor de Goiás Amanhã eu partirei Não suporto mais a saudade Vou buscar a flor roiana Para a nossa felicidade Toca o berrante Claudino Silveira Vivendo só nesta linda Que compra e venda de galo Comprei um lote de boi E vim trazendo o tocado Na Serra da Nantiqueira Depois que eu tinha dobrado Numa estrada poerenda Destes lugar descampado Um mestiço pandaneiro Ficou pra trás arribado Um peão desconhecido Me falou, vem cá, rapaz Leve o resto da boiada E deixe o touro pra trás Destino que eu conheço É perigoso demais Quero salvar sua vida Das garras do satanás Ninguém pôde com este boi Você não é capaz Passei o boi da carreira No meio da camparia E levei ele de rastro Na xinxa da minha tortia Todo mundo me avisava Amado que ligou Que eu corria Resulvi fazer um rodeio Pra tirar sua valentia Convidei a boiadeira A rainha da montaria A moça chegou sorrindo Saltando a plateia inteira Um turno foi sem sofete Mas hoje se a brincadeira Com um salto misterioso Ele arrancou de outra maneira Com os dois de fracoçado Foi matando a boiadeira Rainha da montaria Desta terra brasileira Quando eu vi a moça morta Me cortou o coração Eu entrei dentro da arena E chorava de paixão Fiz o boi saltar Três horas Derrudei ele no chão Matei o boi assassino Vengando aquela traição Foi o fim da minha carreira De boiadeiro e fião Eu sei que você me ama Eu também amo você Não suportando a saudade Eu voltei para te ver Menina como eu te amo Oh menina como eu te adoro Quando eu lembro de você Eu sinto saudade e choro Quero prendê-la em meus braços Na correntes na corrente do amor Beijar-te com ansiedade Pra aliviar minha dor Menina como eu te amo Ei morena como eu te adoro Quando eu lembro de você Eu sinto saudade e choro Sua vida me pertence E fizemos um juramento E fizemos um juramento De te dar meu sobrenome E na hora do casamento Menina como eu te amo Oh menina como eu te adoro Quando eu lembro de você Eu sinto saudade e choro Quando eu lembro de você Eu sinto saudade e choro Eu sinto saudade e choro Eu te amo Eu te amo A CIDADE NO BRASIL